Olha eu, o Vitor, ó E aí, Vitor? Que merdeiro, hein? Então, galera, o Vitor sofreu um pequeno acidente, como eu tinha comentado, né? Caiu lá e tava indo buscar o barco lá e tal Mas tá aí, ó Tá doendo, tá com ponto Mas mesmo assim vai acompanhar a gente hoje aí pra... Pra fazer a pescaria junto Quem vai guiar? Desculpa, teu nome? Vitor. Vitor também? Meu caralho, dois Vitor Então o Vitor vai junto e o Vitor vai guiar E vamos tentar pegar os peixinhos aí Nós estamos nas cotas, pelo menos, podemos estacionar onde quiser hoje, hein, Vitor? Com essas muletas aí Não, olha, eu já vi levar a banana do barco, mas levar azar desse jeito aí não existe, ó, ó, ó Não, olha E se eu mereço isso E vai querer pilotar ainda Como é que eu falei aquele dia? Ah, meu primeiro tucunaré, meu aniversário Pois é, foi quando que você veio? Peguei Peguei Joga lá do lado Joga lá do lado, hein, irmão Vamos pro almoço 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 Segura aí Esse é almoço, hein Almoço Na hora certa Porra, três lapadas e não estourou Porra Estão tudo embaixo Estão tudo embaixo Pronto, agora está garantido E eu não pego um Esse lazarento aí é muito lazarento mesmo Ah, moço Ainda bem que o almoço já veio Agora é pouca Como é que é? Opa Que lapada Aê, azulão Na matadeira Eu, que saudade, cara De batida de peixe, cara Aê Peixe bom Peixe bom Peixe bom Peixe bom Pegou pelo lado Mas é bonzinho Não é tão bom Mas pegou pelo lado Almoço É Quase Pronto Ó Cagado Quase que ele me enfia Agora até Olha aí, gurizada Deixa eu mostrar aqui Olha aí, galera Acertamos um carduminho Aí, ó Pegamos os peixinhos Para o almoço Pegando a saveige Amarindo esportes Mas o que é que sempre dá resultado Na meia água, hein Quando o peixe está amanhoso Esse aqui nós vamos guardar Três aí Pegamos três exemplares Rapidinho aí Para Para almoçar Não está fácil Chama um cardume aí Aí que é importante Ter um guia, né Tanto o Vitor Como o Vitor Silva Os dois avistaram o cardume E aí A gente conseguiu Pegar o almoço Que estava bem difícil A gente estava batendo bastante E não estava conseguindo Aí, ó Beleza? Vamos manter aí Vamos mandar para Para a brasa Quer pôr no viveiro Acabou bem na hora Ah, é? Pô, pensei que era peixe maior Pegou na... Por baixo Parecia Peixinho um pouquinho melhor Tu vê, eles estão batendo mais Na minha água, né Na superfície Não estão querendo, não Bateu Peguei Bonito Tão, tão bem aqui, ó Aê, azul Vamos Aí, ó Mais um peixinho na minha água, aí, ó Bonito Tô com o naré Vamos soltar esse aqui Não pegou na guelra Tá tranquilo Olha o cardume batendo na beirada, lá, ó Lá, 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 lá Só no lugarzinho O peixe caçando ali, ó Vamos soltar ele aqui, ó Baixa a câmera aí, Vitor Aí Calma, não leva meu burga Aí, ó Preservar, galera Só Para o consumo É o que a gente precisa Três peixinhos Para cada um Vamos soltar ele aí, ó Vai, garoto Vai Valeu Vamos lá Ali, ó Ali, ó Passei a isca agora Ali Ah, no gig Killer gig Aí, ó Pequenininho Aí, ó No killer gig Funcionou Bom que arremessa fácil Gente, isso que é bom Um vento é Outro pequeno Miniatura Chaveirinho Ele gosta, viu gente Pega esses peixinhos Só o chaveirinho Só Killer gig Vai Aí, galera Paradinha para o almoço Terceiro dia de pesca Tá começando a dar uma melhorada no tempo Tá começando a abrir um sol Sol ainda não Mas vai melhorar Só que o problema é que tem muito vento A gente quer pescar lá fora Mas não dá Porque tem muito vento Aqui já tá melhorando A gente pegou uns peixinhos Como vocês viram aí Agora o Vitor 1 e o Vitor 2 Estão fazendo almoço aí pra nós Vamos dar uma olhadinha ali O Vitor 1 tá fazendo almoço É, aí, ó Faz muito almoço O menino ali, ó É brincadeira Vou mostrar pra vocês o que tá saindo O que vocês acham que tá saindo Na brasa Aí, ó Tucunarézinho Três tucunaré Só o que a gente precisa pra comer Precisa matar mais que isso, não Só pra gente comer O Vitor 2 precisa da linguiça É, e tem Um dos Vitor que é linguiça Agora decidam você Decidam vocês E qual dos dois Que gosta mais de linguiça Ah, quem tá cortando a linguiça Valeu, valeu Olha, ó Saiu o peixinho na brasa Agora é hora de rangar Dormir aquele soninho Ou não, né Vamos ver Se começar a estourar carduma A gente sai vazado Tomar uma E depois pegar os grandes lá Diz o Vitor Que nós vamos pegar peixe grande, né Vamos ver, né Aonde? Perto? Opa Beleza Bom peixe Percada, moço Boa dica Vai até aí Olha aí Tem um bom guia Calçando discórdia, né Calçando discórdia, né Pela na ponte Vamos Na sniper da matadeira Meu amigo Jimmy Opa Tá com o Boga aí? Só o dele Não quer vir não Melhorou e foi bonito Obrigado Show de bola, Vitor Olha aí, galera Vitor anunciou lá E falou Bate lá É lá mesmo Olha aí, ó Diretor de gravação aqui Saiu melhorinho aí Tá melhorando Na sniper da matadeira Dando resultado aí No Tocantins Tirar ele aí É, no horizontal Igual os caras da Globo Pede Olha o defeito Os da boca Que coitado Olha aí, gurizada Ficou na razinha Um pouquinho melhor aí Vou mandar o bichinho Pra vida A gente já tem Um nosso pra comer Esse aqui merece viver Vamos lá Vai 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 Quando quiser Vai Foi Valeu, Vitor Obrigado Show Vamos lá Tá tudo aí Os peixes, tu vê Só quer na meia água Obrigador, hein Deu azar Deu ter pego na 17 libras Melhor Boa, garoto Foi no olho dele Peraí, peraí Peraí Aí É o melhor até agora Bonito, né Caralho Pega o celular aí Meio do lado Aí, galera Fazer a soltura Hoje o maior peixe Que a gente já pegou Hoje Deixa eu ver aí É Tem uns 45 42 Por aí Vou mandar o bichinho Pra vida aí, ó Chegou Vamos, rapá Calma Aê, garoto Vamos lá Vamos atrás de mais É, gurizada Banho tomado Agora já tô no hotel Aqui, ó Tralharada ali Aquele negócio Todo É Terminamos então O terceiro dia de pesca Aí E foi um dia difícil Mas Melhor que ontem Saíram alguns peixinhos É Deu pra Deu pra se divertir bastante Aí E Graças a Deus Estouraram alguns peixes Na superfície Foi bastante Divertido aí Agora a gente tem amanhã O último dia Esperamos que amanhã O tempo melhore Porque hoje foi Muita, muita Muito Vento e chuva Vento e chuva Dia difícil de pesca Amanhã Se Deus quiser vai ser melhor E a gente vai pegar mais peixe